Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Darkness, bora! Bom pessoal, o vídeo passado a gente farmou no menino Merrick, a gente deu muita, 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 muita sorte, né? E... não, desculpa, a gente farmou no menino Magos e deu muita, muita, muita sorte em pegar o Javier, rapidamente em Paul, né? Sensacional, meu Deus, momento de alegria. Dropamos a peça de Azordia no penúltimo episódio, dropamos o Javier no último episódio e a gente fez o modo torre também, mas aí não conseguimos farmar. E agora o foco é no Yami Merrick, ele tem duas cartas que nos interessam, que é o Erizer e o... The Wicked Erizer e o... The Wicked Avatar. Parece que ambos estão em A.S. Paul, não tenho certeza. O Erizer, sim. O Avatar, eu não tenho certeza, mas parece que sim também. Então a gente vai tentar aí, farmar as crianças, né? Falta pouquíssimas cartas, esqueci de mostrar pra vocês. Ó, a nossa livraria no final do vídeo passado, né? Poxa, tava tão emocionado com o fato de ter dropado o Javier e ter feito a torre ali, não ter conseguido e tal. Tava naquele calor do momento e acabei esquecendo de mostrar, né? Mas, faltam pouquíssimas cartas. Fiz algumas torres, poucas torres off, né? Dropei uma cartinha que a gente não tinha. Depois eu vou mostrar aqui, peraí. É... Ai, agora como é que eu baixei essa carta? Mas, acho que ela é rock, né? Deve ser rock porque é uma pedra. É... Deve ser rock, né? Vamos ver. Aqui, vamos ver... Aqui, peraí, opa, opa. Será que era essa? Não, não, essa a gente tem 18. Era... Essa daqui, a The Light Rex, era The Art, eu acho. Aqui, ó, The Art. Essa daqui, ó. Essa carta a gente não tinha e tava na torre. Então eu dropei ela nas poucas torres que eu fiz. E, inclusive, tem que tirar a peça ali de exódia, né? Não tem mais necessidade. Já podemos colocar nossas cartitas OP. É... Cara, se a gente dropasse aqui, meu Deus, né? Mas vamos tirar, vamos tirar. Tipo, se... Assim, ó. Ia ser muita sorte, né? Mas se conseguir dropar... Aqui o Eraizer ou o Avatar. Que seria muita cagada. Eu... Aí a gente faz uma torrezinha antes do episódio acabar, saca? Mas eles não garantam, né? Depende muito da sorte, né? É bem complicado ter tanta sorte, assim, pra dropar outra carta seguida no episódio, né? Putz, o Javier provavelmente deve ser Probe 1 ou 2. Aqui a mesma coisa dos Deuses Wicked. Até porque ele tem 5k, então é certo que a Probe é 1, né? Assim, muita cagada mesmo, mas sei lá, né? A gente... A gente mantém a esperança que vá conseguir farmar e, dependendo do tempo, fazer uma torrezinha, né? Mas mesmo que não dê tempo de fazer torre, o mais importante é conseguir farmar essa carta e concluir mais um objetivo, né? Lembrando que faltam pouquíssimas cartas, né? Pouquíssimas cartas. A gente tá muito perto de alcançar o nosso principal objetivo, mas... Muito perto, né? Muito perto. Eu tava pensando em fazer um vídeo de torre de novo, né? Mas aí... Podia ficar um bagulho repetitivo, então eu decidi vir no Merrick, até porque é Paul, né, mano? Paul é gostosinho de fazer porque rende, né? Eu consigo fazer bastante num videozinho de 20 minutos, dá pra render bastante duelinho, né? Então, não é aquela parada insuportável do BCD ou Tecno. Que, cara... Olha, eu passei tanto ódio nesses últimos dias farmando... Que, olha... Só por Deus... Na real, tipo... Eu peguei uma sequência de dias ali farmando muito... Botava uma série pra ver, um anime... E ficava farmando enlouquecidamente. E... Consegui dropar as cartas, né? Mas foram muitos techs, né? Fora os que eu acabei perdendo... Morrendo, né? Porque é uma parada que é muito foda, mano. Tem que atacar nesses personagens finais aqui é muito chato. Porque todos eles colocam cartas... E se eu não olhei ali, mano... Depois dropam a carta e não vê, né? Porque, tipo... Todos eles colocam cartas em modo de ataque. E meio que te obriga a atacar. Se tu não atacar... Ele vai usar o RG, que é... E... Cara, é muito estressante, velho. Tu tem que se ligar nos pontos de vida dele... Passa, velho. Nossa, chegou até a balançar aqui o... A paradinha do microfone, mano. É... Bagulho... Obediente aqui é da hora, né, velho. É... Pô, show de bola isso, cara. E, mano... Nossa... Caraca, eu não me estressava tanto no mod fazia muito tempo, cara. Essa parada de tech aí... Tá com nada, velho. Tá com nada. Nossa senhora. Mas conseguimos, né? Pelo menos... Uh! Respira, né? Falta só uma carta em tech. Que é o... O Diabomb. Tá no... Bakura. Ou no Merrick. Bom, é no Merrick ou no Bakura? Agora eu não tenho certeza, né? Mas... Mas eu acho que é Bakura. Então, dropamos essa criança aí. Acabou-se o tech do jogo. Amém. E eu vou pegar isso off, né? Sem chance de... De eu farmar essa carta em... Em vídeo, né? Tech e vídeo não... Não costuma dar muito certo, não, né? Então, era meio que um desabafo que eu queria passar aí. Porque, olha... Foi... Olha... Mano, pra completar esse mod, cara... Tem que ser muito guerreiro. Na moral. Tem que ser... Muito guerreiro. Porque é... É muito tech, velho. É muito tech. Caraca. Ah, e a sorte que é sete vezes, né? Tu imagina... Nossa, eu não consigo... Eu não gosto nem de pensar nisso, cara. Se eu fosse... X1, tá ligado? Deus me livre, mano. Deus me livre. Nossa senhora. Agora, se não fosse isso... Puta que pariu, velho. Que mod massa que é essa porra aqui. Cara, esse mod é muito massa, velho. É muito massa. É uma pena esse tech. Só isso. Porque essas paradas de efeito aqui. As cartas fortes. Pelo amor de Deus, né? É um bagulho insano. Iradíssimo, cara. Meu Deus. Fazer um deck próprio, assim... É uma parada que é muito da hora. Eu sou um corno, né? Se eu usar essa ritual weapon ali, Eu tinha vencido o dano. É muito massa fazer um deck próprio. E eu tenho que parar de pular as porra, velho. Eu tenho que ir... Filha da puta. Eu tenho que ir... Olha, aquele cara que a gente quer ali. Eu tenho que ir... Nossa senhora, velho. Ah, mas... Aff... Não. Ah, fiz tudo. Opa! Ah, o Slap ganhou força extra. Putz. Mas mesmo assim, eu não consegui vencer, né? Que porcaria. Aqui, né? Dá uma olhada aqui, né? Vai que... A gente ganhou e eu nem vi, né? Tem 5k, o Erizer ou... O Avatar, né? E o outro tá aqui, né? O The Wicked Dreadbrook é o outro... O único... O único Deus Wicked que a gente tem, né? Os outros dois ainda... A gente não conseguiu farmar, mas pelo menos... Pelo menos... Um deles eu tenho certeza que tá aqui em pó, né? Agora, se é o Avatar ou o Erizer, ou até os dois. Mas eu acho difícil, né? Bem difícil. Ser os dois, né? Aqui vai derrotar, né? Show. Isso! Vai... Cara, esse negócio das Espadas da Luz... Derrotar a carta virada pra baixo... Eu achei muito massa, cara. Muito... Meu, assim tem... Cara, tem muita sacada legal nesse mod, na real. Porque... Tem a sacada do... Das Espadas da Luz... Derrotando o monstro, né? Que esteja virado pra baixo. Tem a sacada do... Da torre... Que termina... Quando tu... Tu perde o duelo... Tu volta no... No mesmo duelo que tu... Que tu terminou, né? Tipo... Terminar assim no décimo duelo. Quando voltar... Tu vai começar a partir do décimo. Isso aí é uma parada... Sensacional também, né? E tem outras coisas agora que eu também... Não me recordo. Agora não vem na mente. Mas, cara... Tem muitas coisas que foram adicionadas nesse mod aqui... Que eu gostei demais, cara. É demais. Tipo... Ele é bem inovador, na real. Eu não tinha visto outros mods assim... Com esses efeitos assim... De tirar dois mil. A torre... É... Pegando uma sequência, né? Voltando os duelos. As Espadas da Luz fazer isso. É... Umas paradas assim que... Bem legal, né? Bem legal. Isso que é uma versão... Battle. É sempre bom frisar isso, tá ligado? Antes de meter o pau aí no mod. Caso você não goste, né? Porque é opinião, né, mano? Cada um caçou. Tem gente que ama esse mod. Tem gente que não gosta. Tem gente que... Que gosta, mas... As paradas do tech aí... Desanima um pouco. E eu concordo. E é uma... É uma beta, né, mano? Aqui. É uma beta deserável. E dá pra concluir, né? Tipo... Dá pra fechar o mod todo. Só que... Ele não tá concluído. Então... Tem muita coisinha aí que... Poderia mudar pra melhor. E dá até pra pior também, né? Vai saber. Vai que coloca mais tech aí. Aí o criador... Dá uma enlouquecida, né? Se botar mais tech aí... Meu Deus, né? Parece que vai ter... Requisitos, né? Não vai dar. Não vai se dropar cartinha assim. Só aí farmar. Aí deu, né? Vai ter... Alguns requisitos pra dropar certas cartas. O que até eu concordo, né? Tipo os deuses, né? Mas também que não seja algo... Tipo... Tipo o Fab Memories 2, tá ligado? Tipo aqueles critérios de 3K. Aquilo lá não existe, velho. Aquilo era uma coisa de louco. Quem criou aquilo tava completamente pirado, mano. Não é possível, velho. Tu imagina, cara, fazer 3 mil duelos, cara. 3 mil duelos só pra liberar. Pra liberar cartas. E depois tu tinha que fazer uma maratona fodida pra farmar. Nossa, velho. Nossa Senhora, mano. Eu me lembro do... Nossa, de... Do tantos techs que eu demorei num Aten. Chega até. Me dá um desespero aqui. Uma coisa ruim aqui. Que... Meu Deus. Eu só não fui tão arrombado. Puta que pariu, mano. Eu podia ter sacado aqui com o Leviathan. Eu só não fui tão azarado. Quanto o meu parceiro Anderson aí. Não sei se ele vai tá vendo o vídeo, mas... Um grande irmão aí que a... Que o Yu-Gi-Oh nos deu aí, né. Ele demorou... Foi 5 mil techs, cara. 5 mil techs. Não, mais. Foi 6 mil. Não. É 6 mil. 6 mil. 5 mil. Eu levei no Muran. Pra pegar o decreato, o ritual. E mesmo assim não consegui ainda. Porque na época não se sabia que tinha um critério. Tipo, tu tinha que ter 255 ou 100 cartas. Sei lá. Tinha um número específico de uma carta X. Que tu tinha que ter aquele número ali daquela carta. Tipo, 100 daquela. Ou 250 daquela. Se tu não tivesse, o drop ia ficar bloqueado. E eu não tinha aquele número. Se era 100 ou 255 daquela carta. Eu tinha essa carta. Só não tinha a quantidade dessa carta. Então eu nunca ia dropar. E eu farmava com um notebook bem, bem, bem horroroso. Farmava a 200 FPS no talo com lag. E 5 mil. Ah, 5 mil duelos. Aí foi... Terrivelmente. Foi uma experiência horrível. E o parceiro Anderson, ele foi 6 ou 7k. Pra dropar o dragão alado de Rá. Num... Não sei se foi num alpha mod ou num wicked mod. Não, mas eu acho que... Foi no alpha. Foi quase que isso foi no alpha. Cara, muito azar, velho. Eu nunca vi alguém com tanto azar assim. O bicho foi muito guerreiro, na real. Muito guerreiro. Pra aguentar tanto assim... Era uma época de X1, claro. Cada drop valia uma carta. Tinha esse negócio de 5. 7, 15. Uma época que, meu Deus, a gente sofria demais. Mas era prazeroso pelo fato que sempre tinha uma galera farmando, tá ligado? Tipo, muita gente junto e isso anima. É foda quando tu não tem ninguém pra farmar ou pouca gente assim, sei lá, dá uma desanimada. Quando tu tem um impulso ou alguém pra incentivar. É massa. Até o próprio vídeo aqui, tá ligado? Pô, eu gosto pra caralho de ficar farmando vendo vídeo. Eu lembro que eu assistia muito a série do Ninja. Não sei se vocês conhecem aí, mas dá uma procurada aí no YouTube. Canal do Ninja. Não sei se é literalmente canal do Ninja o canal dele. Mas ele fazia série de Yu-Gi-Oh! Inclusive, eu conheci o Fab Memories 2 através dele, né? Eu assistia a série dele e ele veio com aquilo. Pai, eu entrei no grupo e me envolvi naquele universo ali. E tô até hoje, né? Sei lá, 5 anos, acho. 5, 6 anos aí de mods aí de Yu-Gi-Oh! Farmando enlouquecidamente e sendo um vício, né? Um vício. E aí decidi trazer pro canal aí com Yu-Gi-Oh! E a galera abraçou e tal. Começou com Pokémon, né? Só uns camaradas ali pediam pra fazer. Ah, vai fazer o vídeo e tal. Fazia e depois veio pro Yu-Gi-Oh! E aí abraçaram forte, né? Tanto que vídeos de Yu-Gi-Oh! Aqui tem vídeos muito maiores que Pokémon ou até FIFA, né? Inclusive, eu tô devendo vídeo pra vocês de FIFA, né? Pode deixar que eu vou trazer. Em breve... Eu não sei quando eu vou soltar esse vídeo, né? Mas em breve aí eu quero trazer reconstruindo, tá ligado? Porque, tipo, fazer série no modo carreira é o modo carreira todo bugado, né? É complicado. Mas eu acho que experimento se reconstruindo. Até peso da vida. Com o parceiro Beat. Salve pra ele, meu irmãozão, ó. Então, dá pra... É massa, tá ligado? Então, eu quero trazer pro canal. Porque é uma coisa que eu jogo muito off e dá pra trazer. Não frequência, né? Porque dá muito trabalho editar, gravar, pra soltar pra vocês, né? Mas, de vez em quando, dá pra soltar um videozinho assim pra mudar um pouquinho, né? Pô, não só Yu-Gi-Oh! Trazer outras coisas, né? Até, cara... Tinha até a série do Pokémon que eu acabei dropando, porque... Eu acabei perdendo o save dela e... E aí desanimou também quando não tem apoio, tá ligado? A série não tava indo legal. A galera aqui é viciada em consumir Yu-Gi-Oh! E não tem jeito, tá ligado? Mas um fifinha aí... Que tem alguns seguidores que vieram do Beat, né? Graças ao vídeo lá de como editar as faces, né? Veio uma galera do FIFA pra cá. Então, acho justo ter um fifinha aí pra essa galera que continuou no canal muitos dias. Já deixaram de se inscrever, né? Mas outros ficaram aí. Eu fico bem feliz, né? Pra quem ficou aí e às vezes pergunta, né? Então, eu devo isso a essa galera aí trazer. Um videozinho de FIFA. E, mano, cara! Ele tá tropando umas cartinhas aqui, né? Nada do... Do Javier ou... Do Javier. Do Eraize ou do... Do Avatar, né? Filha da mãe, cara. Solta isso aí, meu querido. Solta! Umas cartinhas coloridas que tão vindo, saca? Mas... Não sendo a carta que a gente precisa, né, cara? É... Foda, né? Victory Dragon. A gente já dropou uma caada de Victory Dragon. Porra, a mão é da hora, né? Porra, 5k. O bicho... É... Bra... Bíssimo, né? Brabíssimo. Mano, como o deck tá forte, né? É impressionante. Eu olho assim... Aí a mão tem uma carrada de cartas 5k. Um outro louco. Com mais de 5 mil de ataque. Ai, meu Deus. Ih, falando em mais de 5 mil... Mano, tem o Horácio, cara. O Horacinho eu não dropei ainda. Porra, eu preciso do Horacinho urgentemente. Porque a série tá encerrando. Falta, sei lá, acho que uns 3 episódios no máximo. E eu não fui atrás do Horácio. Quer dizer, eu não fui atrás do Horácio. Caralho, eu fui já atrás do Horácio e de outras cartas. Mas não dropei. O Horácio tá em ASTEC na torre. E só não dei sorte, né? Mas... Eu vou fazer umas torres off. Porque tem 3 cartas, eu acho, se eu não me engano, da torre. 3 cartas que a gente não tem da livraria na torre. Wing Wire. Mas... E eu preciso delas. Eu acho que não dá mais pra ficar trazendo torre pro canal, né? Tipo, pô, já tem uns 3 vídeos de torre, eu acho. Então, chega de torre. É melhor eu pegá-las off e somar essas, praticamente, a gente conclui tudo, né? Vai faltar, eu acho... Cara, se pá, mano. Falta só... Esses dois aqui. O Javier, o Eraizer e o... E o Avatar. O Diabond, que tá em TEC do Bakura ou aqui no... Mas acho que é o Bakura e o Horacinho e as outras, né? Eu acho que... Que é só isso que falta, pelo menos. Outro, eu sou o Dream Dragon, cara. Eu adoro essa carta. Eu adoro essa carta, mas... Chega, meu parceiro. Já tenho 5 delas, já... Já deu, né? Não vai ser útil. E... Ah, tá zoando que veio outro, né? Não veio outro agora, né? O Ramon não ataca... O Ramon... Mas aí também já é demais. O cara tem 5k, ainda que é feito. Tá de boa. Tá suave. Olha só o... O Merck dropa o The Rising também. Muito louco isso. Aqui fechou, né? Fechou. Muito forte, né? Vamos até... Filha da mãe. Cara, eu tenho uma raiva quando eu pulo sem querer ali, tá ligado? Às vezes vem até a carta e a gente perdeu o drop ali, mano. Se fuder. Não. Então a gente vai até... É 700? Ali não... Agora não... Me... Fugiu ali, vamos ver. 691. Então a gente vai fechar 700. E daí encerro o EP. Torcendo muito pra que venha aí nos... Aos 45 do segundo arrependido aí, o The Wicked Avatar. Ou o Herazer, né? Eu não sei qual dos dois tá aqui em Poe ou se os dois, mas eu acho bem difícil, conhecendo esse mod aqui, ter duas cartas fodas em Poe, né? Tipo, quase nenhuma carta em Poe, logo ia ter duas no personagem. Não faz muito sentido. Conhecendo o histórico desse mod aqui, né? Que é muito tech e muito BCD. Mas não sei, né? Vamos ver. Eu perguntei até lá no grupo, né? E agora eu tô gravando, então eu não vi a resposta lá. Mas logo... No próximo vídeo eu já passo a info, né? Se era os dois aqui mesmo, era só um, o outro era em tech ou BCD, sei lá. Que fechou, né? Isso. Tá, vamos lá, tá. Quase, mano, nossa. Primeiro por 200, né? 110 pontos a gente não venceu o duelo, né? Aí é... É pra cá, aí o... Aquele lugar, né? Meu Deus, vamos lá, cara. Aquele drop gostosinho. Nossa, ia ser uma parada... Magnífica, né? E o Armitri, ele ataca no primeiro turno, né? Que carta é foda, né? Ele tem mais de 5k e ataca no primeiro turno. Puta que pariu, maluco é... É muito apelão, velho, na moral. Eu poderia ter usado o equipe e eu ia ganhar. Que ódio, velho. Eu odeio quando eu sou um gado. 700. Agora, último duelo, pessoal. E aí... Ixi, olha só que apelação. 999. Merece até... Dropar a carta, hein? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É. Infelizmente, não deu. A gente não conseguiu, né? Uma pena. Mas... Deixa... Deixa estar, né? Livraria. 717 cartas. Faltam 5 cartas. Como eu disse. Horácio. Acho que mais umas duas. Na torre. Javiel. Não. Cara, tô se... Javiel, mano. Eraiser. Avatar. Diabond. Então, na real, é duas. Duas cartas na torre. O... O... Horacinho. E outra, né? E aí fecha os 722. Ah, não. Mas na real que tem... Uma dessas aqui tá em negrito. Que tá na torre. Cadê? Aqui, ó. Esse... Eu acho que pode crachar o mod se eu clicar aqui, né? Então, eu não vou clicar nela, não. Mas eu vou diminuir a velocidade. Não vou clicar nela. Porque pode travar o jogo aqui. Esse Quimera Tech. Tá em Tech. Então, é isso. São... Três cartas na torre. Horácio. Mais duas. Quimera e o outro. Agora eu não tô ligado qual é. Aí... Tá no Merrick ou no Bakuni Tech. Último Tech. Amém. Os outros techs são na torre, né? Que não deixei de ser também insuportável, né? Mas é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero muito que tenham gostado do episódio. Tamo junto. Valeu. Falou.